Olá pessoal, vamos resolver a questão 4 da prova da segunda fase do nível 3 da ObMap 2021. Uma lata medindo 20 cm por 10 cm por 10 cm sem tampa é sustentada por um suporte, de modo que uma de suas arestas mais curtas fique apoiada no plano horizontal e as arestas mais longas formem um ângulo de 45 graus com o plano horizontal, conforme mostra a figura. Suponha que um líquido seja colocado na lata até a altura H em relação ao plano horizontal, também indicado como na figura. E tem A. Qual o volume total da lata? Vamos entender o que o enunciado nos diz. Ele diz inicialmente que as medidas da lata são 20 cm por 10 cm por 10 cm sem tampa. Assim, olhando aqui a figura, veja que aqui em cima nós temos um quadrado, então faz sentido que aqui tenha 10 cm, aqui também tenha 10 cm, e o que mede 20 seja essa dimensão aqui. Como nós estamos tratando de uma lata que, na verdade, corresponde a um parlepípedo retângulo, para calcular o seu volume basta multiplicar as medidas de seus lados. Portanto, o volume total da lata corresponde a fazer 20 vezes 10 vezes 10. Isso corresponde a 2.000. Agora, nós sabemos que cada uma dessas medidas foi dadas em centímetros. Portanto, o volume total da lata é de 2.000 cm³. Item B. Explique por que a altura máxima que o líquido vai atingir é 10 raiz quadrada de 2 cm, e calcule o volume de líquido na lata quando essa altura é atingida. Veja aqui, esse líquido verde que está aqui, ele está subindo conforme essa altura H. Ele vai subindo aqui, vai subindo e vai subindo. Só que observe que em algum momento ele vai atingir aqui, ele vai chegar nessa quina que eu tenho aqui. E quando ele chegar nesta quina, que é aqui, como essa aqui, se a tampa está aberta, se ele subir mais um pouco, o líquido vai derramar. Portanto, a altura máxima que o líquido pode atingir é quando ele chegar nesta linha vermelha aqui. Quando ele chegar nesta linha vermelha, a altura dele vai ser esta aqui que eu coloquei. Quando ele estiver nessa altura aqui, veja que eu vou poder formar aqui na figura um triângulo retângulo aqui. Já que esse ângulo aqui é 45 graus e aqui vai ser sempre 90, já que esse segmento é a altura e aqui é 45. Aqui também é 45 graus e, portanto, nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles. Vamos agora representar ele aqui para facilitar o nosso entendimento. Como é 45 graus, então a gente sabe que se aqui é H, aqui também vai ser H. E isso aqui, como é 90 graus, nós temos um triângulo retângulo, portanto, estes dois lados são catetos e aqui e a minha hipotenusa. Só que, neste limite, a minha hipotenusa vai ter a mesma medida que este lado aqui, que nós sabemos que mede 20. Assim, nós vamos ter que aqui mede 20, aqui mede H e H. E este H vai ser a altura máxima que o líquido pode atingir. Então, fazendo o termo de Pitágoras aqui, nós temos que H² mais H² corresponde a hipotenusa ao quadrado, 20 ao quadrado. Portanto, nós temos que 2H² corresponde a, 20 ao quadrado é 400. Assim, nós temos que o H² corresponde a 400, passa o 2 dividindo, 400 dividido por 2, 200. E, finalmente, se H² é igual a 200, a gente lembra que 200 corresponde a 2 vezes 100. Portanto, H² é 2 vezes 100. E aí, se eu passar a raiz quadrada, isto aqui vai ficar equivalente a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 100. Só que a raiz quadrada de 100 é 10. Portanto, a altura H vai ser 10 raiz quadrada de 2 centímetros, que é justamente a altura máxima que o enunciado nos diz. Portanto, isto prova que a altura máxima que o líquido pode atingir é 10 raiz quadrada de 2 centímetros. Agora, nós precisamos calcular o volume de líquido na lata quando essa altura é atingida. Quando a altura chegar aqui, vamos tentar pensar o contrário. Ao invés de tentar calcular o líquido que nós temos, vamos tentar calcular quanto dessa embalagem vai ficar vazia. Porque do item A, nós já sabemos que o volume total da embalagem é 2.000 centímetros cúbicos. O total que vai ficar vazio vai ser esta parte aqui de cima aqui. O que é esta parte aqui de cima? Ela corresponde a você pegar metade aqui, corresponde a um prisma retangular. Esta medida aqui mede 10 centímetros. Aqui também mede 10 centímetros. Agora, veja, como eu estou dividindo aqui no meio, se eu fosse cortar aqui, nesta medida aqui, isto aqui ia virar um cubo, não ia? E este cubo ia ter as três dimensões medindo 10. Ia ser 10 aqui, 10 aqui, e este pedaço aqui ia ser metade, aqui também ia ser 10, não é? Portanto, nós sabemos que este pedaço que ficou vazio é metade deste cubo aqui. Para calcular o volume do cubo, basta a gente multiplicar 10 vezes 10 vezes 10, que é 10³. Assim, como a termos metade, quer dizer que a área vazia deste meu recipiente vai ser 10³, que é o volume do cubo, dividido por 2, porque metade está vazio. Portanto, o volume que vai ficar de líquido é 2.000 menos a parte vazia, que é 10³, sobre 2. Assim, nós temos que o volume de líquido corresponde a 2.000 menos... 10³ é 1.000, 1.000 dividido por 2, 500. É 2.000 menos 500, que corresponde a 1.500 centímetros cúbicos. Assim, nós garantimos que o volume de líquido na lata, quando a altura for atingida, é de 1.500 centímetros cúbicos. Item C. Faça o gráfico da função V, que fornece o volume V de H de líquido na lata em centímetros cúbicos, quando sua superfície está na altura H em centímetros. Vamos analisar como que ocorre o crescimento da altura do líquido. Observe, quando começar a colocar o líquido nessa lata, ele vai subir assim, e vai sempre formar aqui como se fosse uma espécie de prisma. Esse prisma retangular aqui, veja que vai ter essas três medidas aqui. Esta medida aqui vai ser de 10 centímetros. Esta outra medida aqui da base vai ser de 10 centímetros também. E a altura desse prisma aqui vai corresponder a H raiz de 2, porque ele corresponde a essa diagonal aqui, como se fosse esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo isósceles, que nós já vimos no íntimo anterior, que se essa altura é H, esse segmento aqui mede H raiz quadrada de 2. Portanto, o volume até chegar nesse ponto aqui vai sempre corresponder a um prisma, cuja base vai ser dois lados medindo H raiz quadrada de 2, que seria esse lado e esse lado aqui, e vai ter esse segmento aqui medindo 10. Para calcular o volume desse prisma retangular, podemos imaginar, como fizemos no íntimo anterior, que ele corresponde a metade de um paralelepípedo retângulo, cujas medidas são 10, H raiz de 2 e H raiz de 2. Portanto, até chegar nesse ponto aqui, nós sabemos que o volume do nosso líquido vai corresponder a exatamente a metade do volume do nosso paralelepípedo retangular, cujas medidas são 10, H raiz de 2 e H raiz de 2. Então, se a gente fizer essa conta aqui, nós temos que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 2 corta com esse 2 aqui, H vezes H é H ao quadrado, e o 10 permanece aqui. Portanto, o volume do líquido vai ser 10H ao quadrado até chegar aqui. Só que que ponto que é esse? Quando ele chegar aqui, isso aqui vai corresponder exatamente a essa metade dessa altura aqui. Como a gente sabe que tudo isso aqui, esse segmento todo aqui, corresponde a 20, quando ele chegar aqui, isso aqui vai corresponder a 10. Quando corresponder a 10, a gente sabe que, pelo caso anterior, que H ao quadrado mais H ao quadrado, que seria esse triângulo retângulo aqui, vai corresponder à hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Portanto, isso vai acontecer, o volume vai corresponder a 10H ao quadrado quando a altura começar de zero até esta altura que satisfaz esta relação aqui. Fazendo os cálculos, nós temos que 2H ao quadrado é 10 ao quadrado, que é 100. Portanto, H ao quadrado é igual a 50. Assim, H vai corresponder à raiz quadrada de 50. A gente lembra que 50 corresponde a 25 vezes 2. Portanto, ao fazer a raiz quadrada de 50, corresponde à raiz quadrada de 25, que é 5, vezes a raiz quadrada de 2. Assim, quer dizer que, quando a altura vale zero até a altura valer raiz quadrada de 2 vezes 5, o que acontece é que o volume varia de acordo com 10H ao quadrado. Agora, se o volume varia de zero até 5 raiz de 2 como sendo 10H ao quadrado, isso quer dizer que ele varia conforme uma parábola. Esta parábola vai começar aqui do ponto zero, que quando eu começar com zero altura eu vou ter zero de líquido naturalmente. E quando eu chegar no 5 raiz quadrada de 2, o que vai acontecer é que o volume dele vai corresponder a 10 vezes 5 raiz de 2 ao quadrado. Isso corresponde a 10 vezes 5 raiz de 2 ao quadrado. A gente viu que é 50. E 10 vezes 50 é 500. Portanto, quando a altura for 5 raiz quadrada de 2, quer dizer que o meu volume vai corresponder a 500. Desta forma, deste pedaço do zero até aqui, ela vai variar seguindo mais ou menos uma parábola, que vai ser mais ou menos assim. Agora, daqui até chegar no final, veja aqui, o volume da água vai subindo conforme este retângulo aqui, este paralepípedo. E quando ele vai subindo conforme um paralepípedo, ele vai subindo de forma linear. Se ele sobe de forma linear, ele vai subir aqui conforme uma reta, até chegar ao volume máximo. O volume máximo, nós calculamos no item B, que é quando ele atinge a altura de 10 raiz quadrada de 2, isso significa que o volume que ele vai ocupar é 1.500. Assim, nós sabemos que daqui até aqui, ele vai variar como sendo uma reta. e quando chegar em 10 raiz quadrada de 2, o volume vai ser 1.500. Portanto, a gente marca aqui as posições, e daqui até aqui, nós sabemos que este gráfico do V de H vai corresponder a uma reta. Portanto, este aqui vai ser o gráfico da função V, que vai fornecer este volume V de H do líquido em função da sua altura H dada em centímetros. nós vamos fazer o que vamos criar a sua altura. vamos abrir o horreiro. Estamos aqui,